Cercada por praias encantadoras, a riqueza de Arraial do Cabo vai além das belezas naturais. A gastronomia também é um ponto forte da cidade. E até o dia 30 de novembro, os moradores e turistas vão poder experimentar delícias da culinária local. Uma das propostas do circuito gastronômico de Arraial do Cabo é de que os pratos tenham temperos da região, como a pitanga, pimenta rosa, sal grosso e o coentro. Incentivar com que as pessoas realmente tenham um pouco de criatividade. Utilizem a criatividade dentro desse circuito e façam com que a gente tenha curiosidade de ir conhecer esses pratos. 21 estabelecimentos entre restaurantes, bares, sorveterias e brownerias participam do evento com pratos autorais. E a criatividade tem sido um ingrediente importante. Essa é uma sobremesa que foi criada especialmente para o circuito gastronômico, é um sorvete de baunilha que leva calda de pitanga e hortelã. O Rafael é dono da sorveteria, participou do processo criativo desse prato. Qual foi a inspiração, Rafael? Então, a gente procurou a pitanga, que é uma fruta aqui da região e ela deu um contraste com sorvete de baunilha e o frescor do hortelã e que tem tudo a ver com essa região de praia, né? Então, assim, foi um prato bem especial aí, elaborado aí para o pessoal estar provando aqui no circuito gastronômico. E olha, gente, está dando tanta água na boca que eu vou ter que provar, não vou resistir. Gente, é assim, é uma mistura de azedinho com doce, uma combinação maravilhosa. O público vai poder degustar, além de sobremesas, entradas e pratos principais. Cada um tem um valor diferente e as porções são individuais. Neste restaurante, especializado em frutos do mar, a escolha teve tudo a ver com uma das principais vocações econômicas da cidade, a pesca. Fez uma coisa bem simples, porém, com um toque bem bacana, com esse legume salteado, com erva provençal e com o coentro, que é o ingrediente do festival, né? Então, eu vi que tinha muita gente fazendo, botando a pimenta, né? Que é a pimenta rosa que tem muita aqui. Então, a gente botou o coentro, que tem tudo a ver com peixe, e um limãozinho ali. O prato está delicioso, a procura está bacana, as pessoas estão vindo curtir, as pessoas estão procurando. E para quem ama camarão, que tal um risoto da praia? O prato clássico ganhou um toque de pitanga e outros dois ingredientes do circuito, sal grosso e coentro. A ideia foi da Soraya, dona do restaurante, e deu super certo. Eu tive a sorte de todos os ingredientes combinarem com o prato, porque o coentro é muito usado com peixe, né? E o sal tem que ser usado. Ah, o segredo aqui foi a pitanga, que eu achei que dava um azedinho, uma leveza no risoto. O prato ficou tão gostoso e foi tão bem aceito pelos clientes, que eu estou pensando em deixar ele definitivo no cardápio. O evento, que é organizado pelo Convention Bureau, tem o apoio da Prefeitura, SEBRAE e Associação dos Meios de Hospedagem. A expectativa é de que, além de divulgar a riqueza da gastronomia local, o circuito aqueça o setor hoteleiro e movimente a economia. A própria população abraçou muito o circuito. Então a própria população está bem curiosa e adorando, entendeu? E outras pessoas já querem participar do próximo. Então isso já sendo maravilhoso para todos nós. E essa é a função do Convention, fazer com que a gente tenha o engajamento de todos os equipamentos turísticos na cidade. Legenda Adriana Zanotto